Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica, mano, marota, da hora mesmo aí Que vai ajudar demais, beleza? Como faz para você liberar novas armas extremamente raras e boas aqui, tá galera? Eu estava analisando aqui para ver uma arma aí para poder estar produzindo, beleza? Cheguei no level 54 aqui agora E eu estava querendo aqui galera, comprar e montar esta arma aqui, tá? Agora eu já liberei ela e vou mostrar para vocês como é que faz Tem alguns modelos aqui que a gente não consegue estar comprando lá na loja Ou seja, deixe aí nos comentários galera, se você está passando por este problema, tá? Assista até o final e se resolver deixe aí o seu comentário, tá? Deixa eu clicar aqui em uma arma que eu não tenho lá Vou colocar aqui em obter fórmulas, tá galera? Ó, e deixa eu tirar minha câmera aqui da frente aqui para mostrar certinho para vocês, beleza? Ó, aí que sucesso, tá? Ó, pode ver galera que vai ter alguns projetos aqui de arma, alguns planos Que a gente não vai conseguir comprar, mesmo tendo nível, tá? Você vai precisar estar liberando a skin, skill, evoluindo essa skill, tá? E vai precisar estar fazendo também a missão do modo história, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, junto com a esquema maroto Para você estar evoluindo a skill de arma que está precisando Que eu vou mostrar para vocês qual que é aqui De uma forma simples, sem gastar materiais importantes Materiais fáceis, vou mostrar onde farma Muito de boa, tá vendo galera? Ó, aprender, elaborar Pode ver que essas duas aqui, ó Elas estão aqui, tá? É, tem o nível para comprar Porém, ela não liberou, tá galera? A mesma coisa é essa daqui Ela está liberada agora para mim porque eu já cumpri a missão do modo história E essa foi a primeira arma a ser desbloqueada, tá galera? E tem esse plano aqui que ele estava bloqueado também Provavelmente para você Essas quatro vão estar desbloqueadas E elas vão desbloqueando conforme você for fazendo a missão, beleza galera? Deixa eu voltar a minha câmera aqui, o normal Vamos voltar, dar que ser a etapa Pega, dedera É, galera, vamos lá É importante que você assista até o final E não pula, não pule nenhuma etapa, tá? É, deixa eu fechar aqui agora, galera A gente vai clicar aqui, ó Tá vendo, ó Nesse, nesse cantinho aqui Vai em roll, né? Esse negocinho aqui, ó É, tem algumas habilidades Eu tenho que evoluir, beleza? Eu vou, tudo que eu estou evoluindo E descobrindo aqui no jogo Eu vou gravando E vou trazendo para vocês, beleza? Pois eu estava com muito Cara, eu passei a madrugada inteira Para descobrir isso aqui Fazendo modo história Você pode ter descoberto muito rápido isso, né? Porém, na hora que eu falei Caraca, olha aqui Tá vendo? Você vai precisar dessa habilidade aqui, ó Especialista em armas de fogo, tá? E vai precisar evoluir essa habilidade também Clicando nela É, pode ver aqui a descrição Tem o, ó Tá vendo, ó O domínio de especialista de armas de fogo Ele tem ali como liberar Novos níveis ali, né, ó E tem um limite diário Para a gente poder estar ganhando aqui, ó O, o A premiação para estar evoluindo ela É isso que eu vou mostrar para vocês Porque tem uma estratégia, galera É, você vai precisar criar Armas para estar evoluindo esse especialista E liberando novas armas aqui para a produção Pode ver que eu falei para vocês que estava liberado, ó Então, quando eu libero nível 1 Na missão lá da... Que eu vou mostrar para vocês a missão aqui Quando você conclui a missão Você já libera essa primeira arma, tá? Só que eu queria essa arma Essa daqui ela só liberava Com nível 5 do especialista Eu falei, mas como que eu vou evoluir Para o nível 5, né? Vai ter que matar a zumba Eu li a descrição aqui certinho Aqui, né, galera? Fiquei matutando E vi que precisa fabricar Armas de fogo, né? Porém, eu vou estar Trazendo estratégia ali Que com armas de level 10 Entendeu? Você craftando armas de level 10 Vou passar um local bacana Para você estar farmando materiais simples E estar fabricando essas armas simples E não vai estar gastando Materiais importantes Pode ver, galera Que aquela lá que está bloqueada aqui, ó Ela só vai liberar no level 9, tá? Então, você vai ter que estar evoluindo Esse nível de habilidade aqui Para o level 9, tá? Beleza? E vai ter que respeitar Este limite aqui também Beleza? Deixa eu fechar aqui, galera E agora a gente vai lá Nas missões Eu já fiz a missão Porém, ela vai aparecer aqui, tá? É para você fazer lá o... É... A área de tiro, tá? Porém, a área de tiro, galera A gente vai clicar aqui Cadê? Deixa eu achar aqui onde que é Pera aí Aqui, ó Posto avançado, tá? A gente... Ó, o campo de tiro está aqui Mas não é aqui não Deixa eu fechar aqui Vamos lá para... Aqui, ó Parque Pera aí Deixa eu ir lá para o cantinho Pera aí Fecha, fecha Aqui, ó Refúgio É que o meu está todo espanhol, né, galera? A gente vai primeiro aqui No refúgio Que é na área lá Que é a cidade, né? A cidade que a gente vai lá Para fazer as missões Beleza? Vamos lá, então Galera, já considere deixar O likezão Para fortalecer Se você chegou no vídeo Justamente por conta Dessa dúvida Caramba Eu não estou conseguindo Liberar essa arma Como que faz, né, galera? Vamos lá Ó, a gente chegando aqui, ó Tá? A gente vai direto ali no... Você vai precisar estar fazendo As missões do modo história Tá? E liberando essa... Ó o cara ali me digando É... Você vai precisar liberar Essa parte aqui, tá? A entrada Da base subterrânea, tá? A entrada da base subterrânea, galera Você vai liberando ela Conforme você vai fazendo As missões Aqui do modo história, tá? Até chegar na parte Que vai liberar Essa salinha aqui Subterrânea, tá? Então vamos entrar lá, galera? Olha aí que legal Vamos entrar Eu ia até gravar, mano Mas é muita falação, cara Então vai fazendo o modo história aí Nossa, é muita falação, cara Beleza? Aí você vai caçar É... Depois de estar fazendo as missões A área de tiro aqui, tá? Ó, tá vendo? É bem legal aqui dentro, né? Vai vir pra cá, ó Tá vendo? Vai vir aqui Aí vai ter uma missão aqui Pra te levar lá Pra te levar lá Pra área de tiro Eles vão te levar Pra lá, tá? Aqui conversar com ele Não vai adiantar nada Ele já liberou O... A... A missão, tá? Beleza? Eles vão te levar pra lá Automaticamente E ela vai ficar aqui Agora sim, galera A gente vai clicar Deixa eu sair daqui Primeiro que não vai liberar Vai mostrar pra gente, né? Vamos sair aqui Pera aí Voltar Voltando A Cherry Vamos sair daqui E pra cá Vai pra... Pra... Pra área normal De novo, tá, galera? Só entrei aqui Pra mostrar onde que fica E onde que você tem que ir A primeira vez Pra tá liberando Essa área de tiro, tá? Não é só ir lá, não Vamos lá Deixa eu colocar aqui agora Chegamos aqui Agora sim Vamos pegar o atalho Beleza Aqui, ó A gente vai nesse aqui Não, pera Aqui Oita, nóis Olha o barulhão Pera aí Bosque, tá? Posto avançado Beleza? Olha aqui, ó É que eu já salvei Eu já liberei aqui O campo de tiro Tá vendo? É esse local aqui, ó Tá? Aí você pode tá vindo Por perto aqui, tá? Não tem problema não Agora vamos lá Nesse campo de tiro Vamos lá E você vai ter que praticar Ali a área de tiro Pra poder tá liberando A primeira Aquela primeira arma Que eu mostrei pra vocês lá, né, galera? Ó, você vai chegar aqui E essa é a área de tiro Tá meio, tá meio diferente Vai tá meio diferente aqui pra mim Galera Porque eu já fiz a missão Tá? Não vai ter esse tanto de zumbi Você vai ganhar uma arma aqui Tá, galera? Eu ganhei essa Opa Eu ganhei essa arma aqui Fazendo essa missão Tá? Nossa, o meu ventre Tá uma bagunça Deixa eu fazer a eliminação Desses zumbis aqui, ó Tá vendo, ó? Aí você vai chegar aqui Nessa área de tiro Vai ter uma mesa Aqui, tá? Deixa eu matar logo eles aqui Pra não me atrapalhar Aí, fechou Talvez aqui Pra não me atrapalhar Tem uma aqui dentro, tá? Ó, então vai ter uma mesinha Aqui, ó Poxa, eu tô sem munição O que eu preciso? Já tô ficando sem, tá? Vai ter uma mesinha aqui, galera Aí você vai chegar Nessa mesinha aqui Tá? E vai interagir com ela Vai vir as missões aqui Pra você fazer, tá? Vai ter um, um, um Opa Tô voltando o zumbi que tem aqui Nasceu, né? As zumbisadas tudo aí de novo Ô, meu pai amado Acabei de matar vocês Deixa ele caidinho ali, né, galera? Aí você vai fazer as missões aqui Que vai pedir pra você Estar acertando os alvos Você vai ficar praticando O tiro, tá, galera? Vai ficar praticando Bonitinho Aí vai vir a opção aqui Dentro dessa casinha Pra você estar ligando aqui Vai ter uma bancada de armas Aqui dentro aqui, tá, galera? Aí você vai, é, interagir com ela Vai voltar e vai ficar Praticando o tiro aqui Até liberar, é, aquela skill Pra você, beleza? Então feito isso Até tem um negocinho aqui embaixo Aqui, tá, galera? Bem legal Aí feito isso, já era Você pode estar salvo Deixa eu vir aqui Pera aí Caiu de novo Tá morto Aí você vem aqui, né, galera? E libera esse, esse, esse arsenal aqui, ó Essa, essa linha de ônibus Pra você poder estar vindo direto Aqui quando você precisar Na viagem rápida, tá? Beleza? Agora vamos voltar lá Pra base lá Que eu vou mostrar pra vocês aí É como é que faz Deixa eu colocar aqui E onde que farma De uma forma bem mais simples Beleza? Certo? Chegamos aqui na base, galera Aí quando você tiver feito Esse procedimento Liberado já A skill E tudo mais Deixa eu recarregar aqui Essa munição, né? Aí você vai vir aqui, galera Onde eu mostrei pra vocês, né? E vai evoluir ela, tá? Agora eu vou ensinar como que faz Pra tá evoluindo ela aqui Beleza? Pode ver que a gente tá no level 5, né? E tem um segredinho aqui Que só produzindo armas De level 10 Você consegue Tá evoluindo aquela skill Deixa eu mostrar aqui Pra vocês aqui, ó Clicar aqui na bancada Elaborar Elaborar armas Você vai vir aqui, tá, galera? Vai colocar de level 10, tá? Você pode tá produzindo Essa arma aqui Ou qualquer uma outra, tá? Cada uma vai dropar um ponto E esses materiais aqui Eles são bem simples Por isso que eu tô falando De level 10 Que eu vou mostrar Aonde que farma Vamos lá primeiro, galera Mostrar como é que farma Beleza? A gente vai colocar aqui, ó Cadê? Vai numa Uma campa Vai, vamos colocar aqui Essa aqui, ó Bosque Refúgio Vamos colocar aqui É, vamos no bosque Um local bem de boa Pra poder dar Não, deixa eu ver Um local bacaninha Pra gente poder tá farmando Ah, não Na zona de tiro aqui mesmo Dá pra gente poder tá farmando ali, tá, galera? Tem bastante material ali Por isso que eu salvei É, é, vamos lá A gente acabou de lá Vamos lá Aquele local bacana Ó, aqui mesmo, tá? Os recursos básicos Que a gente vai precisar ali Pra poder tá produzindo Aquelas armas ali, tá? Até pra você selecionar ali A quantidade de item que você quer, tá? Vamos vir pra cá Aí aqui é bem tranquilo de farmar, tá, galera? Você vai pegar esses recursos aqui Que pede pra produzir as armas, né? Vamos lá farmar Beleza, você não deixou likezão Já deixou likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? Beleza? Olha o sucesso É, que tá quebrando aqui Tudo pronto Eita Opa, opa Deixa eu ver se essa machadinha aqui De level 3 Vai ter Opa, aqui vamos comer um breganetes Sucesso Deixa eu dar uma olhadinha Nessa Nessa arma aqui, galera Se ela tá Eu acho que não é não, tá? Deixa eu produzir um outro Uma outra aqui Aí, garoto Tô vendo ali Que tá pedindo pra produzir Tá uma coisa de errado, né, galera? Ela produziu automaticamente Quando a gente não tem A minha quebrou, nem vi Tá? Beleza? Tem também o negócio da Da fogueira Deixa eu fabricar Uma fogueira aqui Pera aí Laburar Ah, vamos elaborar uma fogueirinha aqui Mano, tá chugando, cara Será que essa fogueira vai acender? Ai, mano Tá da chuva Mano, meu inventário Tá uma bagunça aqui Que eu fiquei farmando, tá, galera? Nem guardei nem nada, tá? Vou pegar um pouquinho de skill aqui Acende Beleza? Pra ficar aquecido Dessa pega E sucesso Cara, é Isso vai ajudar demais, tá, galera? É muito bom Deixa ele ir ganhando essa Essa pontuação rapidamente E sucesso, tá, galera? Agora sim A gente vai conseguir Mais recursos Agora a gente vai farmar aqui Normalmente Aqui é bem fácil de farmar, tá, galera? Vai quebrar as árvores ali Fazer eliminação Ó, tá vendo? Os materiais todos dropando ali Os materiais simples Por isso que é bom Você tá Como vai precisar Tá construindo armas, né? Pra poder tá evoluindo Essa skill aí Você não precisa tá gastando Materiais raros aqui, né? Só vindo aqui, ó Essa faquinha aqui mesmo Aqui já maté eles, tá, galera? Ó, e a gente vai pegando Os recursos aqui Que são simples, né? Pra gente poder tá fazendo aí, ó A arma, né? Eu ainda vou fazer Umas armas bem legais aí Agora eu vou farmar Aquela Lá no Nas minas Nas minas É fuller, né? Pra poder tá pegando E produzindo Aquela metralhadora Que eu gravei pra vocês Que eu mostrei pra vocês, né, galera? Vou colocar aqui Eita, olha isso Que legal, cara Ó, mais Opa Toma A gente vai formando Normalmente Aqui todos os recursos Aqui é bem facinho, tá? É, vem nessas áreas aqui Mais fáceis, né? Beleza? Nessa região Você pode tá escolhendo ali Olha o tanto, ó Vai pegando esses recursos aqui Quebrando Deixa eu ver aí Cadê as pedras também, né? Pra poder tá pegando Os recursos dela aí Tá vendo, ó? Olha o tanto de fibra Que tá dropando aí É, eu farmei bastante Já hoje, já fiz Já violui bastante Já tô quase ali no limite, né, mano? Beleza? Vai se atentando E vai vendo qual que é a arma É, que é mais fácil pra você Porque essas armas, é, iniciais Aqui que eu tô mostrando Que eu vou, que eu vou Craftar lá pra evoluir Tá? Ela, depois você Recicla ela, entendeu? E não perde tanto material Porque se você ficar fazendo Armas raras aí Você vai acabar perdendo Muito material aí A toa, né, galera? Ó, tem um pouquinho Tem a pedra ali Deixa eu pegar Cadê essa parte aqui? Achou, garoto! Tenta, nós! Beleza? Cara, o jogo ele tá sensacional E outra É, tem um camp aqui, tá? Pra você que tá jogando aí No mesmo servidor que a gente Aqui, galera Tô jogando no 1008, né? Vou mostrar já pra vocês aí Esse procedimento Beleza? Vamos farmar aqui um pouquinho Não vou farmar muito, não? Só pra ter o recurso suficiente aí Pra gente poder tá fazendo Alguma arma lá, né, galera? Ó teu carinha ali, beleza? Tá aqui o matinho Cadê, cadê? Cadê? Eita, dois Eita! Achei a ponte! Achei a ponte, moleque! Peraí, tem alguém Vindo por perto? Não, né? Achei a ponte, galera! Olha o tanto de recursos Isso aqui, beleza? Vamos recolher isso aqui também Sucesso! Vamos pegar mais um pouquinho Aqui, galera Já que tá tendo Uma fonte Monstra aqui De recursos, né? Tem mais uma pedra ali E um urso Dá pra gente estar Utilizando arma, né, mano? Mas como é muito facinho Aqui, essa faquinha aqui Já resolve o problema Tá vendo? Eu vou mostrar também Que dá pra vocês Marcar O item ali Né, galera? Peraí Fechou Perigoso O urso me viu? Será? Deve ter me visto Cadê? Vai, já não tá me vendo mais Né, galera? Deixa eu pegar isso daqui Agora vamos pegar Acho que já tem uns recursos Aqui o suficiente Pra gente estar produzindo Alguma arma lá Ó Deixa eu comer um breganet Isso aqui Aí a gente vai voltar Deixa eu mostrar aqui Pra vocês a quantidade De pontos que eu tenho De novo, né? Deixa eu voltar Para o acampamento Bora, bolinho Bolinho saliente Garoto Coisa boa, tá, velho? Aí vamos voltar aqui Pra base aqui Beleza Até carrega rápido, mano Aí carregou Se bora Agora a gente vai entrar aqui Ó Vamos lá na bancada Vou mostrar aqui A pontuação que a gente tá Beleza, ó Vamos clicar aqui agora Vai nisso daqui Vamos lá na Especialista em armas Beleza E olha aí, galera A quantidade 1792 pontos, tá? Beleza? Agora a gente vai lá E vai fabricar Uma arma, galera Deixa eu colocar aqui agora Vamos lá Vamos clicar aqui, ó Armas Elaborar armas, tá? Você vai colocar ela aqui No level 10, tá, galera? Ó Eu ainda não tenho Material suficiente Ficou faltando um pouco Tá vendo, ó? Beleza? Mas eu vou produzir Essa daqui Mas vocês viram ali Ou você pode estar colocando aqui, ó Obter material E criar lista De rastreio Você cria uma lista De rastreio, galera E ele mostra ali A quantidade Que você precisa Tá vendo, ó? Ó Estabelecer aqui, ó Beleza? Só que a gente vai ter que Refinar ele aqui, né? Pra poder estar mostrando ali Tinha esquecido esse detalhe Aqui Vamos refinar Senão não vai aparecer, né? Vou agregar tudo aqui, ó Refinar tudo Perfeito Agora sim vai aparecer ali Tá, galera? Ó, sucesso Só que você viu ali Que a gente colocou Aí colocou o rastreio, né? Deixa eu tirar esse rastreio Aqui Cadê? 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 Fecha As armas aqui, né, galera? Ela dropa mais pontos, tá? Essas aqui de level 10 Ela vai dropar mais pontos Beleza? Deixa eu... Pra falar a verdade Deixa eu pegar esse aqui Que ficou faltando Ficou faltando bem pouquinho Deixa eu ir lá pegar E prontinho, galera Já fui lá atrás do mineral Tá vendo, ó? Agora já liberou um monte de arma Aqui pra poder estar produzindo Beleza? Vamos mostrar mais uma vez aqui, tá? A quantidade de pontos Que a gente tem Tá vendo, ó? A gente vai lá Vocês entenderam aqui Que pra poder liberar Essa habilidade especialista em armas A gente tem que ir lá no campo de tiro Né? Praticar, né? 1.792 pontos Aí, galera Agora a gente vai produzir Uma arma aqui De level 10 Eu tô falando, galera Porque ela é a menorzinha E é a que dá mais pontos Essa daqui Mas gasta pobre Tudo mais aqui, né, galera? Olha aqui, ó A gente vai fabricar Qualquer um desse aqui Fuzil Você pode estar escolhendo Em uma que drop Mais pontos Vamos elaborar ela Aqui agora E pode ver que esses materiais aqui Eles são bem simples De estar conseguindo Fácil, né, galera? Pronto, ó Domínio de especialista E armas de fogo Ó, limite diário Já alcancei Tá vendo? Limite diário Eu já alcancei Então você tem que ficar Ligado nisso daí Tá vendo? Como que evolui Agora vamos clicar aqui agora Beleza? E vamos lá ver agora Como é que ficou, galera Ó Beleza? A gente vem aqui, ó E olha aí Sucesso, galera Só que eu já atingi O meu limite diário O teu limite semanal Aí pra gente poder estar fazendo E é assim que a gente vai liberando Novas armas Eu decidi trazer esse vídeo aqui Porque eu tava, assim, com essa dúvida, né? Pra poder estar fazendo essa arma aqui Eu tô querendo ela E eu não tava conseguindo achar Eu fui fazendo modo história Né? Eu fui fazendo tudo bonitinho E não ia mais nem que a pega, né, galera? Tá vendo, ó? E essa daqui, essa habilidade Ela é muito boa, galera Ela é muito boa pra você Que quer evoluir aí a sua arma Beleza? Vamos voltar aqui agora Cadê? Cadê? Tá vendo, mano? Cara, sensacional Gostaria de já deixar o likezão Pra fortalecer E tá, galera? Caso você não deixou o likezão ainda Tá vendo, ó? Aí aqui tem as elaborações, ó Só que aí a gente vai precisar Tá liberando E o camp, galera A gente tá evoluindo aqui, ó Se você quiser participar, tá? A gente tá no servidor 1008 aí, né? E é só você digitar Palet Dark, beleza? Vou até que refazer esse negócio aqui Pra gente não perder Ele tem que fazer as missões diárias aqui, tá? Ó, o servidor é esse aqui, galera Deixa eu vir aqui, ó É que eu tô na frente, né? Deixa eu tirar a câmera aqui Aqui, ó Caso você quiser entrar Esse é o servidor, beleza? Galera, se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários, tá? Agora eu vou lá farmar, mano Agora que eu liberei essa arma aqui Eu vou lá farmar Agora eu não sei se eu gravo um Eu vou gravar um vídeo lá farmando Esses recursos dessa arma aqui Pra produzir, tá, galera? Agora, ó Tá vendo? Tá faltando um pouco, ó Esses recursos daqui Só que aí você clica aqui Ele vai lá pra... Ó, tá vendo? Tá faltando isso aqui, ó Aí a gente vai lá nas minas Cooler É, mas aí eu trago em outro vídeo aqui Beleza? Trazendo pra vocês Essa foi a dica de hoje Eu espero que, mano Tenha te ajudado aí Se você assistiu até aqui Se ajudou, deixa o likezão Pra fortalecer Você não ligou pra minha casinha não, tá, galera? Porque eu não tô... Como eu tô gravando vídeo Por isso que eu não limpei isso aqui ainda Eu vou gravar vídeo tudo Fazendo, limpando A casa da árvore, galera Dá pra tirar também Mas eu gostei dessa casa da árvore aqui, mano É... Porém, a gente não tem... Eu fiz uma casinha bem simples também, tá? Eu tô focando aqui em pegar as dicas Farmar É... Ver tudo bonitinho Armas Recursos aí Pra depois Aqui, né? É... Focar nessas coisas Até os bolsos eu deixei aqui pra fora aqui Vou organizar a base Vou ver tudo certinho Bonitinho aí, beleza? E vou trazendo as dicas aí Para vocês, beleza? Já se inscreva aí, mano Vou ver se eu crio um grupo do... Só do... Só do jogo aqui E vou deixar na descrição aí Para vocês, beleza? Tamo junto Grande abraço E fui! E aí